Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um novo vídeo. Meu nome é Bruno, mais conhecido como Bruno Embarte, e sou o novo integrante do canal. Então galera, hoje eu vou ensinar como acender uma churrasqueira. Parece ser fácil, mas tem muita gente que não sabe. E aí Bruno, passa pra galera aí o que você tá fazendo aí. Então galera, vou mostrar o jeito que eu faço normalmente em casa, mas com a minha churrasqueira mais humilde. Isso aqui já é diferente do que eu tenho em casa. Vou botar aqui o carvão em volta, e no caso eu pegaria um papel, pode ser papel higiênico, pode ser jornal. Vou botar, botaria no meio, e botar óleo e só acender. Esse é o método mais fácil, pra você que nunca acendeu uma churrasqueira, entendeu? No caso eu faria isso. Mas hoje a gente vai fazer com álcool. É isso daí galera, conforme o Bruno falou, a gente pode fazer tanto com álcool, tanto acender a churrasqueira com álcool, tanto com o óleo, é bem simples. Aqui se vocês perceberem, a gente deixou um espaço no meio do carvão, fica no teu critério do que você tem em casa. É bem simples, fácil, é uma dica muito importante que a gente vai passar pra vocês. Parece ser fácil, mas tem muita gente que não sabe ainda. Então é bom, é bom a gente sempre passar essas dicas simples, parece que todo mundo já conhece, mas é sempre bom passar, e tamo aí pra ajudar. Valeu! Tchau! 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 Então galera, é isso aí, esse vídeo é para os juvenis, os criados com voca que não sabem fazer isso, e para todo mundo, tô brincando. Mas é isso aí galera, uma dica simples, fácil, pra você que nunca acendeu, ou quer acender uma churrasqueira, essa é dica nossa aí. Valeu, tamo junto! Tchau!